Boa ideia, não é não? Acho que é mais um reforço aí Aí a gente teria Um trânsito Mais tranquilo Mais uma missãozinha Jogo rápido E o outro falam Sendo lá também Já que virou moda Usar Gravação de vídeo do pessoal de moto aí Pra Aplicar punição Deveria pegar também Os vídeos que a galera faz de moto e flagra Essas situações aí de Irregularidade E também aplicar punição Boa ideia, não é não? Por exemplo, você flagra Um carro Andando, por exemplo, na contramão Olha lá O vídeo Mostra o cara andando na contramão A placa do carro E a polícia vai lá E aplica a multa Simples Com base no vídeo também Boa ideia, não é não? Acho que é mais um reforço aí Aí a gente teria Um trânsito Mais tranquilo Todo mundo Poderia Usar Uma câmera Eu tenho uma câmera no meu carro também E a polícia usaria Estas imagens Como Prova do delito É Isso ia dar certo, não é galera? Ai Solzinho, solzinho, solzinho Que lindo Zero nuvens Caraca, literalmente Zero nuvens Não tem nem Lá na frente tem É isso aí Vitinho Moleque bom, galera Meu consultor master Fica desfilando Fica desfilando com a camisa Do meu caralho Tudo quanto tem evento aí Me arrumando dor de cabeça Que apareceu em vídeo De Fabinho da Hornet Rodolfinho da Zê New Life Sofrimento Então eu vou falar Eu vou falar Viu cara Assim não dá Meu parceiro Ah, passei da vaga Fiquei deficiente Pô, vou dar uma volta ali Vem Na descrição Na descrição Desse vídeo Pra vocês acessarem O canal dele O moleque é top Galera Valeu Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau